E aí, tá preparado para o Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis! E você ligado no Premiere em todo o Brasil, você que estava com saudades do Campeonato Brasileiro, seja bem-vindo ao Estádio Paulo Machado de Carvalho. Estamos na cidade de São Paulo, estamos no Pacaembu e hoje, noite de estreias, noite de estreia do Peixe. A chegada dos jogadores do Santos, também dos jogadores do Ceará no protocolo da Confederação Brasileira de Futebol. Lembramos que você ligado no Premiere amanhã no canal Campeão do EsporteV, a partir das 2 da tarde, de todos os detalhes da abertura oficial do Campeonato Brasileiro. Estaremos lá na Arena Corinthians. Mexe a bola, o Ceará começando o Campeonato Brasileiro. Para o Peixe, para o Vozão. Vamos ver essa bola pela direita, vem o Cittadini, puxa a bola para o pé esquerdo, o Cittadini bateu para o gol, fica fácil para o Everson que faz a defesa. Pio com o Ricardinho. Ricardinho fica com ela, dá o toque, vai trabalhando o time do Ceará. Vai deixando o campo ali o Ricardinho, tomara que não seja nada grave, né? Comecinho de campeonato, comecinho de temporada, né? Santos tem que jogar pelos lados com muita velocidade para tentar furar o bloqueio do Ceará. Já se manda pela esquerda, já monta para ele, pé canhoto na bola, faz o cruzamento. A bola vai sair aqui na lateral. A torção do tornozelo é sempre muito complicado e o Ceará perde um jogador importantíssimo. Dodô toca a bola por dentro, boa, bola para o Rodrigo, fez a finta ainda ele. Rolou para o Gabriel, chega na hora do chute, foi prensado, chega para cortar o Valdo. No comecinho do jogo, trabalha para a esquerda, para Dodô, pé esquerdo da bola, joga no Gabriel. Gabriel na tentativa, para cima dele, chega para cortar o Isotávio. A sequência é do Cittadini, não, quem chegou na bola ali foi o Jamota. Bateu e isolou. Toque do Daniel Guedes. Acelerou, jogou no Sacha, pé direita na bola. Último toque no Gabriel, a bola vai embora, chega o Peixe. Gabriel falou, boa, 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 boa. Ali o toque do Guedes, para o Sacha. Jamota na cobrança. Joga a bola curta para o Rodrigo, girou o corpo, joga na área, subiu para cortar o Luiz Otávio. Sacha, põe a bola por dentro, vem um chute de fora, do Cittadini, bateu de pé esquerdo, a bola vai embora, chega bem o Peixe. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Sacha, Daniel Guedes, vem a bola na área, que bola dele para o Rodrigo. O Rodrigo reclama de um empurrão por trás do zagueiro do Ceará, mais uma vez, para você ver por outro ângulo. E o joga no Reina, Reina para o Juninho, Juninho está de frente, pé direito da bola, no Juninho, não bateu, legal. Santos, 30 minutos do primeiro tempo. Cittadini, que bola dele, que bola dele para o Gabriel. Demorou demais para a definição, chega em cima, Valdo. Daniel de pé direito, põe a bola da área, subiu o David Braz, de cabeça, a bola vai embora. Subiu também o Lucas Veríssimo, último toque do Veríssimo, você vê de novo. Subiu e subiu muito, Veríssimo, a bola vai embora, chega o Santos. Vamos brigar aqui, vai lá. E já vem para jogar o Santos pela esquerda. Chegou o Dodô, pé com a outra bola, cruzamento para o Sacha. Aí o goleirão não gritou a minha, quase deu um soco na cabeça do Valdo. Juninho. Pio pela direita, tenta o cruzamento, vem bola fechadinha para o Vanderlei fazer a defesa. Leva para o Jean. Boa, a bola do Jean aqui na direita para o Daniel Guedes, o jeito que veio, cruzou, passou pelo Rodrigo. No Dodô, tocou o Dodô. Gol do Santos. Aos 42 minutos desse primeiro tempo, bateu no pio e a bola entrou. Um para o Peixe, zero para o Ceará. Está de frente o Gabigol, pé canhoto na bola, bateu para o gol, bateu em cima do Everson. O Gabigol para a jogada para reclamar de uma irregularidade. Gabriel põe a bola atrás para o Jean Mota, pés. Ainda a Esther fez o giro, pé direito na bola, jogou na área, David Brás chega a tira. Rodrigo Ferreira, final dessa primeira etapa no Pacaembu. Mexe na bola, o time do Santos. Começando para você que curte o Campeonato Brasileiro, segundo tempo de Santos e Ceará. Jean Mota esticou, pé canhoto na bola, a bola vai embora. O tentativo do Cittadini, acabou vacilando na jogada ali Luiz Otávio. Gabriel, joga a bola para o Sacho, cruzamento para o Rodrigo. Gol do Peixe! Do menino de ouro, Rodrigo, aos 4 minutos desse segundo tempo. O segundo gol do Santos em São Paulo. 2 para o Peixe, 0, Ceará. Será que tem estrela? Recupera o Wesley, põe a bola por dentro, joga no Arthur, rolou para trás. Boa bola, vem o Júlio de fora. Rodrigo partiu, está na área. Rodrigo, cruzamento para o Gabigol. Chegou para cortar o Everson. O Everson é pum, goleiro. O Everson subiu, tirou. Foi para as redes o Gabigol. Você vê de novo. Everson é grandalhão. Ainda caído ali o Everson. O Santos que viva a expectativa, né, Peters? Mas está ficando tudo beleza com ele já. Nessa imagem aproximada, dá para ver até um galo. Fica no jogo o Everson. Teve ali o desvio. Tentativa do Rodrigo. Tem a sobra do Giammota! Está tudo beleza com o Everson. Está tudo beleza com o Everson na defesa. E na sequência, caiu ali, desmoronou. São três jogadores do Santos, três do Ceará. Gabriel encarou o Pecanhoto na bola. Bateu para o gol. Não preferiu bater. Bate a bola para fora. Guedes passou. Ficou com ela. Pé direito na bola. Cruzamento. Vem um toque de cabeça. A bola vai embora. Subiu o Cittadini. Esqueceu a bola. Controlou. Rodrigo calibrou. Jogou para o Gabigol. Bandeira pega a posição de impedimento. Reina faz o passe à frente para o Arthur. Arthur Pecanhoto. Foto da bola, Vanderlei. Arthur tem o faro do gol. Girou bem demais de pé esquerdo. Tinha a Mota na velocidade. Gabriel fica com ela. Gabriel ajeita. Gabriel pensou. Pé esquerdo do Gabriel. Tentou tirar do goleiro. Tirou muito. A bola vai embora. Chega o Peixe. Felipe Azevedo. Boa bola. Vem um chute de fora. A bola vai embora. Aí o Reina fez ali a fita colombiana. Puxou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Vanderlei faz a defesa. Gabriel na velocidade. Gabriel segura. Gabriel pensou. Pecanhoto na bola. Gabriel foi faminha. Estava fechando o Pituca. Do outro lado tinha o Vítor Bueno. Gabriel. Pita. Rodrigo Dalonso Ferreira. O Santos começa a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Com três pontos. Faz dois a zero para cima do Ceará. E aí E aí E aí E aí Tchau.